Chegando aqui para ficar um tempo na mata me deparo com essa maravilha, é uma muda de jambolão, está com uns 2 metros e meio, nasceu entre dois pinos, que é uma espécie que o pessoal chama de exótica, acho que exótica é o ser humano, a planta é do planeta, e para provar que as plantas nascem sim no meio dos pinos, está aqui, uma árvore valente, jambolão, 2 metros, está de parabéns. Esse aqui é o local da minha primeira base. Para quem não assistiu o episódio, eu vou deixar um cartão aqui por cima, está tudo bem, eu estive aqui levando uma prancha embora, para quem não assistiu eu vou deixar o vídeo também aí. E hoje está tudo bem, tudo limpo, tudo certo, vamos seguindo. Abrigo improvisado, do vídeo dos 5 itens, bem legal aí já faz, acho que um mês e meio, sei lá, dois meses, que eu postei o vídeo, e o abrigo está firme aí. Vou ficar por aqui mesmo, porque como eu não trouxe tarpe hoje, vou ficar aqui, curtindo a vibe desse abrigo aqui. Legal, fiquei com saudade daquele dia. E aí E aí E aí E aí Tá uma organizada aqui, vou botar esse Schemag no chão, pra colocar as coisas em cima, pra não ficar tudo bagunçado. Trouxe aqui um lanchinho de hoje, são algumas castanhas de caju, castanha do Pará, umas frutas secas, um ótimo alimento pro mato. Trouxe também duas fatias de pão, aquele pão de forma e pra acompanhar pasta de amendoim, que alguns chamam de manteiga de amendoim, e aqui na mochila, deixa eu pegar aqui, que não pode faltar de jeito nenhum, café, na embalagem do Fogo Primitivo 2.0, que o Valdeni e o Johnny me mandaram. Esse fogareiro que eu vou usar hoje, pra quem não sabe, é um cesto articulado, ele abre, de aço inoxidável, pra cozimento de legumes ao vapor, e eu uso como fogareiro pra proteger o solo aí, das chamas, o calor, né, e ele vem com esses três pés destacáveis aqui, pra ficar um pouquinho, quando tu coloca ele dentro da panela, com um pouco de água no fundo, pra cozinhar os alimentos no vapor, esses três pés aí, façam com que ele fique levantado, né, do chão, fiquem levantado do fundo da panela, e aqui no mato é bom, porque ele acaba ficando alto do chão, né, então serviu direitinho como um mini fogareiro a lenha, bem legal, ocupa pouco espaço, é bem leve, deve pesar aí no máximo umas 150 gramas, ele é de aço inoxidável, mas é bem levinho, é um aço inoxidável bem fino, eu não usei muito, usei umas quatro vezes, aí cinco, mas com o calor, né, do fogo, ele não aconteceu nada, não deformou, então, vou fazer o café aí e essas torradas nele hoje. , Vamos lá, vamos lá. Eu sei que tem bastante gente que conhece, mas ao mesmo tempo também tem muita gente aí que não sabe o que é. Isso que eu estou raspando aqui é Fetwood, que é a madeira impregnada do Pinus Heliot, é uma ótima isca de fogo. Vou riscar o ferrocéreo agora, que é aquela barrinha de metal que produz faísca. Vem cá, pegou. E aí 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 Opa, bom dia. Vai sair um café. Oi. Vai sair um café. Ó, que delícia. E aí Pra chegar na praia aqui, só entrar no mato assim ou sem trilha? Tem uma ali, ó. Se tu seguir reto ali, ó, naquela baixada onde tem... Seguir reto ali naquela direção, ali ó, é. A gente tem aquele tronquinho atravessado. É, tu vai seguir, deixa eu ver. Seguindo reto na vegetação baixa ali, ó. Que é bem reto aqui, ó. Tá. Aqui assim, ó. Aqui assim, ó. Vai ver, tem uma parte bem aberta. Tá. Reto aqui assim, ó. Olha aqui. Aqui, ó. Reto aqui, ó. E aí, pessoal. Uma... Mulher sozinha na trilha. Né? Quando o pessoal pergunta aí se não é perigoso e tal. Aqui é um lugar bem tranquilo. Eu sei que tem também, existe um pouco de violência, mas... Uma moça agora ali, passeando com o cachorro. Sozinha. Me encontrou aqui, não ficou com medo. Falei que tava saindo um café. Conversamos um pouco. Ela perguntou onde era a trilha. Informei. Ela não tava com nenhuma expressão assim, de medo, nada. Muito legal. Então, nem tudo é violência, como o pessoal propaga aí, né? Nas mídias, enfim. Principalmente as grandes mídias, né? Porque o interesse realmente é esse, que... A gente entra nessa cultura do medo aí. Eles não pegam, não. Ciência connect wprowad F six. Pode tirar você, pode tirar você também. Entraição. Dieta. Entraou смenão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Quem tem uma corta. Aquele cafezinho, olha o cheiro, bom demais o cheiro do café, vocês devem ter notado a falação no vídeo, eu explicando mais ou menos as coisas que estavam acontecendo e os equipamentos que eu estava usando, que eu estou usando e isso é para ilustrar o e-mail que eu recebi essa semana, que eu fiquei muito feliz e me surpreendeu muito ter recebido esse e-mail, inclusive eu me emocionei também, a gente leu lá em casa juntos, eu e o pessoal e foi muito gratificante receber esse feedback aí, o e-mail que não é um meio de comunicação muito comum né, mais as empresas que usam, então receber um e-mail já é uma coisa bem legal né, de acontecer. E eu recebi esse e-mail do Igor Balestra e eu fiquei muito feliz porque quando a gente pensa em produzir um conteúdo e qual tipo de público a gente vai atingir, a gente jamais imagina que a gente vai atingir um público como esse, que é o Igor e o e-mail dele que eu vou ler agora. Bom dia Jorge, irmão gostaria de te parabenizar pelo excelente canal Mato Verde, mesmo eu sendo cego, eu consigo acompanhar perfeitamente o que você passa nos conteúdos. Ah, exceto quando você posta os vídeos sem fala, apenas imagens, que são a maioria do canal né. Me chamo Igor, tenho 41 anos e sou deficiente visual desde 1996, devido a um acidente de carro. de lá pra cá, tento ver uma vida normal, pois sempre gostei de praticar esportes e fazer tudo de forma mais independente possível. Assim como você, por volta de 2010, eu conheci o termo bushcraft e cara, eu me apaixonei. Eu simplesmente fiquei doido por tudo que envolve o mundo de bushcraft e eu também né, todo mundo sabe. Me inscrevo em absolutamente todos os canais que eu encontro no YouTube. Gosto da diversidade de opiniões nas mais diversas artes do mato. E Jorge, simplesmente adoro o modo como você trata as pessoas e as artes do mato. Você não se foca só em vender nada ou em por ideias. Como disse acima, pena que sou deficiente visual e não consigo ir para o mato sozinho. O acompanhado, eu pratico algumas técnicas aqui na minha casa mesmo. Jorge, simplesmente todos os canais que mencionam o seu nome dizem assim, grande Jorge. Realmente sinto um grande carinho por parte de todos com a sua pessoa. Eu procuro acompanhar mais os canais pequenos e gosto muito de como as pessoas livres de pressão de parceiros comerciais agem. O canal do Big Red Mateiro, por exemplo, é um cara fantástico e muito humilde. Cara, como o povo do sul é incrível. Jorge, vou ficando por aqui e irmão, tu tem um fã, um admirador cego aqui. Quem sabe um dia desses a gente acampa juntos, irmão. Seria uma honra para mim. Um grande abraço. Atenciosamente, Igor Balestra. Agora me emocionei de novo lendo esse e-mail e com certeza a honra seria maior para mim ainda de um dia poder acampar com o Igor. e a mensagem que eu quero passar lendo esse e-mail é que não necessariamente a gente precisa ter olhos para ver, né? A gente consegue captar a essência das coisas, né? Mesmo sem esse sentido que é a visão, que é tão importante para nós e que a gente, como a gente tem ele perfeito, né? A gente acaba nem se dando conta da importância que realmente ele tem. E eu jamais imaginei que uma pessoa que fosse cega poderia assistir o meu canal, né? E o de tantos outros, como ele disse, que ele se inscreve em todos os canais. Então, realmente, a emoção e o agradecimento por essas coisas estarem acontecendo comigo, graças ao canal, é imensa. Eu não tenho como agradecer em palavras tudo o que eu estou vivendo e todas essas alegrias aí que eu estou tendo através do canal. Com certeza, se um dia eu tiver a oportunidade de passar lá pelo local onde o Igor mora ou se ele estiver passando por aqui, com certeza eu vou trazer ele aqui no mato ou a gente vai se encontrar um dia e vai acampar junto e vai viver um pouco dessa incrível arte que é o bushcraft, que tanto nos encanta e encanta muito mais gente do que a gente poderia sequer imaginar. Obrigado, pessoal, por estarem me ouvindo, por estarem assistindo os vídeos do canal. E a gente um dia vai se ver no mato, Igor, com certeza. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau.